A gente vai, ainda fui buscar este, a gente vai mais 5 minutos de escoço, vai, é cara, então, anda lá, isto é bom, pá, pelo menos parece, não está a dar coisa de querer vir, ai, epá, está bem, ainda bem, não é normal, a bruxa deve-me ter dado um interregno. Olha, vou fazer o último lançamento.